Jesus na condução, com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz, Jesus na condução, tudo é muito bom, bonito agora vai! Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia, Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é, Jesus é, companhia, todo dia, Jesus é o motivo da nossa alegria, bem bonito! Que lindo igreja, de novo, bem forte, vai, bem feliz, abre um sorriso para Jesus aí, eu quero ouvir o grito de guerra, aquele que está feliz, diga amém! Oh glória, aquele que está feliz, Cristo é aleluia, aleluia! Oh glória, aquele que está feliz, bata a palma assim! Aquele que está feliz, deu um pulinho assim, com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom, com Jesus no coração meu irmão, com Jesus no coração a gente é feliz, diga! Com Jesus na condução, tudo é muito bom, Jesus é! Jesus é! Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é! Oh glória, Deus! O glória, Deus! Oh glória, Deus! Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é! Jesus é! Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é! Oh, glória a Deus. Pode ser mais forte, Pai Jesus? Pode ser esse lugar aqui de aleluia? Aleluia! A presença do Senhor é abundância de alegria. Amém, irmãos? Que Deus encontre o lugar para habitar dentro de você hoje. Fazer morada dentro de você. Você vai ver, você vai levar essa alegria para a tua casa. Enquanto você entrar dentro da tua casa, aquele ambiente já vai ter mudado. Em nome de Jesus, já tem anjo do Senhor. Enquanto você está louvando, tem anjo do Senhor tocando no teu familiar lá. Quem crê nisso, diga, eu creio. Aquele que está dando mais trabalho, tem o anjo do Senhor visitando ele agora. Em nome de Jesus, pela tua fé. Amém, irmãos? Você não está aqui à toa. Você está aqui guerreando pela tua família. Você está aqui guerreando pela tua saúde. Você está aqui numa guerra espiritual. E você é mais do que vencedor nessa guerra. Diga glória a Deus. Fala assim, ó. Por onde eu for, o Senhor está comigo. Se eu, ó, vamos comigo. Se eu for para a direita, anda aí, anda aí. Para a direita, o Senhor está comigo. Para a esquerda. Se eu for para a esquerda, o Senhor está comigo. E se eu for para a frente? E atrás? Por todo lado. Dá um giro aí, vai. Por todo. Agora sim. Eu sou abençoado. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Oh, te louvamos, Pai. Vamos lá. Eu sou abençoado. Diga isso. Eu sou abençoado. Você. Por onde eu for. Por onde eu for. Por onde eu for, a tua bênção. Me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos. Me seguirá. A minha entrada e a minha saída. Me seguirá. Foi sobre mim há uma promessa. O quê? Prosperarei. Prosperarei. Transbordarei. Vamos. Os meus releiros fatamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Se eu puser a planta dos meus pés. Possuirei. Sobre mim há uma promessa. O quê? Prosperarei. Prosperarei. Transbordarei. Para a direita. Para a direita. Para a esquerda. Na minha frente. Senta a mão aí, meu filho. Para a direita. Para a esquerda. Na minha frente. E para trás. Por todo lado. Sou abençoado. Em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Sou abençoado. Diga eu sou. Vai. Eu sou abençoado. Diga. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. No começo. Por onde eu pôr a tua bênção. Aonde eu colocar as minhas mãos. A minha entrada e a minha saída. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Transbordarei. E transbordarei. 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 Dos meus celeiros. Dos meus celeiros. Vartamente. A minha casa terá sempre. Onde eu puser a planta dos meus pés. Pois sobre mim há uma promessa. Transbordarei. 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 Para a direita. Para a esquerda. Na minha frente. E para trás. Para a direita. Para a esquerda. Na minha frente. E para trás. Por todo lado. Sou abençoado. Em tudo. Em tudo que eu faço. Sou abençoado. Levanta a mão. Diga assim. Todas. De bênção. Que o Senhor. Em todas. Em todas. As coisas. Você é mais do que vencedor. Toda. Toda sorte. De bênção. Que o que? Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Pisa, 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 pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara. Vem. Pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara. Pisa aí, pisa aí. Pisa, 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 pisa. São mais do vencedor. São mais do vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara. Mas se vê por todo lado. Pisa na cabeça do inimigo e declara. E tudo. Pisa na cabeça do inimigo e declara. Quero ver. Sou abençoado. Diga mais forte. Sou? Sou abençoado. Sou chimbau. Sou abençoado. Sou abençoado. Sou? Sou chimbau. Vai terminar? Sou abençoado Diga a glória a Deus Uma coisa que eu aprendi Se for pra mim, essas palmas estão ótimas Amém? Mais, muito mais Se for pra banda, também tá bom Mas se for pra Jesus, irmão Tem que ser mais forte Vai soltando o seu glória a Deus aí Aquilo que tá dentro do teu coração Vai dizendo, vai dizendo Isso, isso, isso Vai, faz barulho pra Jesus Ô glória Ô glória Ô glória Aleluia Coisa boa Aleluia Coisa boa é louvar ao Senhor Amém, irmãos? Amém E olha Se prepara Se prepara pra coisas lindas Amém, irmãos? Vai ver coisas muito, muito lindas Acontecer aqui em nome de Jesus Se prepara pra ver o milagre acontecendo Em nome de Jesus Mas muitas vezes eu me contento Vendo milagre nos outros Mas eu não tenho que me contentar Eu tenho que ver na minha vida também Você não veio aqui à toa Você veio aqui pra ser tomado pelo Espírito Santo E ser abençoado Por que que Deus abençoa a A e não abençoa o B? Tem que abençoar todo mundo em nome de Jesus Fala assim, chegou a minha vez, Jesus A palavra vai ser lançada ao teu coração Amém? Essa semente vai vir direto ao teu coração Só que só peço um favor pra você Desligue o bichinho aí, ó O irmão já tá tomando posse da benção Ele já desligou, já Desliga o seu celular, irmão Não deixe ele atrapalhar Pelo amor de Deus Amém, irmãos? Verifica aí o seu bichinho aí, ó Vê se ele tá desligado, o seu celular aí Isso, ele fala assim, ó Fica quieto, o seu celular Não perturbe agora Agora é a hora da palavra Amém, irmãos? Glória a Deus Você verificou? Não vai ficar vermelhinho na hora da pregação? Não? Não vai tocar? Você garante? Então tá bom Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Bem forte a Jesus, que ele merece Ô glória É tão fácil sair dessa de horror E passar pro lado vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Eu provei Eu provei do amor do meu Senhor Num segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Então venha Então venha viver E desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer Que ele tem a bênção pra você Faz assim, ó Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser O filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho ele vai ajudar você Do seu lado ele sempre estará Com Jesus é assim Canta bem bonito pra Jesus, vai! Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Bem bonito pra Jesus! Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Na palma do bem pro bonito Chama a sermão aí Chama a sermão Então venha viver E desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer Que ele tem a bênção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser O filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho ele vai ajudar você Do seu lado ele sempre estará Com Jesus é assim Clama Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que ele te ouve Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Lá em cima da palma assim Lá em cima da palma assim Vamos aplaudir a Jesus Boa noite irmãos Tudo bem? Tudo bem? Esse é o sexto culto de hoje Os cinco primeiros foram abençoados Esse também será Pode ter certeza que vai ser uma bênção Deixa eu abraçar você Pai em nome de Jesus Que essa alegria não saia dessas pessoas Que ela aumente Que cada pessoa aqui se realize em Cristo Jesus Que a tua palavra venha ao encontro de cada necessidade Para abençoar todo esse povo Eu oro, agradeço em nome de Jesus Amém Podem sentar irmãos Olha vai ser um culto abençoado Como os outros cinco foram E Deus vai fazer maravilhas aqui hoje Tenho certeza disso E não abro mão de jeito algum Se você veio aqui com um problema É com Jesus Não é comigo não Você esperar de mim Você está esperando a pessoa errada Eu sou igual a você Mas sou um pregador que acredito E já faço o que eu estou fazendo Há cinquenta e poucos anos E nunca teve uma reunião que Deus não operasse Aqui não vai ser diferente Agora nós vamos fazer uma reunião executiva Bem enxuta Para você poder ser abençoado Em nome de Jesus Daqui a pouquinho Eu vou lhe apresentar aqui algumas pessoas Mas eu quero primeiro falar de Moisés Vamos agora para o livro de Deuteronômio Capítulo 33 Aqui é uma palavra Que eu vou dar no início Depois eu abro a reunião E aí Volto a te dar outra palavra E oro Aí eu vou seguir o meu caminho E você vai ser abençoado Aqui diz o seguinte Deuteronômio É o quinto livro da Bíblia Começa com Gênesis Êxodo Levítico Números de Deuteronômio Depois é Josué No capítulo 33 Tem uma palavra Que eu quero citar para você No versículo primeiro Esta porém É a bênção com que Moisés Homem de Deus Abençoou os filhos de Israel Antes da sua morte O que que quer dizer aqui? O que eu quero mostrar para você É um detalhe Irmão Não adianta nada ser religioso Coitado O religioso Ele está perdendo tempo Você tem que ser praticante Da palavra de Deus O religioso Ele fica No dogma da igreja dele No regulamento E acha que isso vale Não vale nada O que vale é Deus falar O seu coração Você crê Aí Deus opera E é o que eu espero Que aconteça com você A partir de hoje O Moisés Está dizendo aqui Que ele era servo de Deus Essa é a maior qualificação Que nós podemos ter de Deus Homem de Deus Está escrito aqui Você homem Seja um servo de Deus Ou se a mulher Seja uma serva Por quê? Quando você é servo Deus vai lhe dar uma missão Ele vai lhe apontar um caminho Quando ele dá uma missão Ele já lhe preparou Para aquela missão É isso que eu quero explicar Para você Suponhamos que o nosso governo Entre numa guerra Contra qualquer nação E convoque os jovens De 18 a 30 anos Para poder servir Que a coisa vai ficar brava Bom Ele tem que dar para nós Instruções Vocês têm essa idade Porque se não der Eles não sabem fazer nada na guerra Eles tem que ter A instrução militar Tem que ter o treinamento E depois as armas Para poder Defender a pátria Se Deus Me dá Uma incumbência Ele me Aponta um caminho A seguir Me dá uma missão Mas não me treina E não me dá as ferramentas Eu não vou fazer nada E se eu perder a batalha O responsável é ele Será o exército E não treinar os seus soldados Por isso Quando entra lá Uns 15 dias Quem já se viu exército Saber disso Um mês Às vezes ou mais Fica no quartel Já para poder aprender Os primeiros regulamentos E vai E vai Quando ele já sai de lá Já sai falando Um pouquinho diferente E quando sai Depois de um ano Está sabendo alguma coisa Mas mesmo assim Tem que ser treinado Não pode jogar Na linha do fogo Na linha de fogo A mesma coisa conosco Para você receber A bênção de Deus Não uma Mas viver Das bênçãos de Deus Você tem que aprender Isso não se faz Isso se faz Se faz desse jeito Até a oração a Deus Nós temos que aprender Então Moisés Deus deu uma missão Para ele Essa missão Está em Êxodo Capítulo 7 Vamos chegar ali agora Versículo 16 O que que aconteceu aqui? O Moisés Teve que ir ao faraó E olha o que que Deus falou Ele dirás O Senhor O Deus dos Hebreus Me tem enviado a ti Aqui já é tudo Deus não mandaria um homem Que não tivesse poder Para enfrentar o faraó Ele era o rei Do maior império Do mundo Da época E o Moisés Acreditou E foi lá na cara dele Que Deus O Senhor O havia enviado Então ele está dizendo Eu estou preparado Para fazer a obra Vim me propor Deixe o povo embora Os serrelitas O faraó não quis deixar E disse que não abriria a mão Moisés Então está bem Eu tenho autoridade Para jogar dez pragas Sobre o Egito E cada uma vai ser pior Do que a outra Começou da água Transformando em sangue E foi aumentando E o faraó Coração duro Teve vezes que ele quase deixou Mas depois voltou atrás Aí Moisés foi na décima E disse O faraó O negócio é o seguinte Eu tenho autoridade Para fazer E lançar uma praga Em que todo O primogênito De toda a família Do Egito Vai morrer Da sua casa O filho mais velho Da casa do seu irmão Da sua irmã Todo vai morrer Da casa de qualquer egípcio Das estrebarias Dos currais O touro Que nasceu primeiro Vai morrer A vaca O primogênito O cabrito Que nasceu primeiro O outro Vai morrer E que nasceu De outros Você vai ter Um prejuízo Tremendo A vaca Deu luz Deu luz A cinco bezerros O mais velho Morre A outra vaca Morre Não sei Quanto era a média Mas talvez 20% Vai morrer E vai ser Hoje a noite Meia noite Agora eu vou lhe falar Uma coisa Na casa Dos israelitas Que são Três milhões De pessoas Não vai morrer Uma pessoa Isso é brincadeira Esse homem Que é o que? A obra de Deus É feita com detalhes Quando chegou Meia noite O faraó chorava Que o primogênito Dele morreu O irmão Morreu o primogênito O vizinho morreu 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 todo mundo E qual dos hebreus Perdeu o primogênito? Ninguém Moisés chamou ele Disse Olha Vocês vão pegar Um cordeiro Vão emolar Oferecer a Deus O sangue Vocês vão passar No umbral Da porta Da janela Que quando o anjo Da morte passar Não entra ali Eles vão comer O cordeiro Que representava Jesus A santa ceia É tipo disso E todo mundo Que estiver doente Três milhões De pessoas É três vezes A população De Caxias Quantas pessoas Tem duque de Caxias Que andam Carregando Bengala Amuleta Que não podem Caminhar Que tem problemas Até divisão De tudo Amigo O faraó Quando viu aquilo Chamou Moisés Tira esse povo Daqui correndo E Moisés Vão todo mundo E diz a Bíblia Que entre as tribos Dele As famílias Não havia Um só Fraco E inválido Mas nós não podemos Brincar de religião Nós estamos brincando Nosso caso é festa É festa E não compromisso Com Deus E quando bate Na nossa porta O mal Ele entra E destrói Que nós não estamos Servindo a Deus Moisés era o homem De Deus Dedicado Você tem que ser Porque você tem uma família Você entende Do evangelho Mas ainda não está Preparado E amanhã Se Jesus vier Vai ficar A sua esposa Ou você Do lado de fora Dois estarão Dormindo juntos O céu tirado Ou deixado Porque não estão Servindo a Deus Aí você vai gritar Jesus Meu filho não Meu filho não Seu filho vai Para a perdição E Deus não quer isso Nós temos que levar Mais a sério A obra de Deus Pessoal Jesus disse Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Com a mesma Manifestação de poder Não adianta A pessoa ter Uma cultura grande Ser muito simpático Muito Uma pessoa versátil E todo mundo Ah Esse homem É um grande pregador Mas ele está Preparando o povo Para o dia Que Jesus vai voltar Ele está Libertando os cativos Expulsando os demônios Curando os enfermos Não Ele ora Mas não é isso Que Jesus mandou fazer Pessoal A obra é coisa séria Gasta-se hora Diante de Deus Se busca a Deus Se serve a Deus E é isso Que nós estamos precisando Ou do contrário Acontece Que um filho faz isso Um filho faz aquilo Outro Um suicida Não sei mais o que Outro vai para a prostituição Vai para as drogas E é coisa feia Precisamos aprender com Deus Aí ele disse Para o faraó O faraó aprendeu E saiu E todo mundo Foi embora Quando o faraó Soube Que eles estavam Encerrados no vale Porque Deus levou eles Vamos dizer que Isso aqui é o mapa Do Oriente Médio Lá onde eles estavam Do Egito Eles poderiam ter saído Por aqui Que o Mar Vermelho Vinha até aqui só Hoje tem um canal De Suez Não tinha Eles passariam Por trás Subiriam E entrava Israel Ou fariam mais Tem um caminhado Que era 11 dias Andando Eles sairiam Por ali Perto do Mar Mediterrâneo Passariam Pelo território Dos Filisteus Aí iam ver guerra Deus disse Não pode Eles não estão Preparados Para a guerra Aí tiveram Que andar Um pouquinho Para lá E Deus Volta Voltou Aí que o faraó Foi enganado Era Deus Era Deus Vingando O que ele fez Com os evitas Aí fez Moisés Entrar num vale Esse corredor Aqui é um vale Do lado Aqui montanha alta Aqui montanha alta Lá uma praia E que dava No ar vermelho Não tinha escape Não dava correr Aqui que era Altas montanhas Altas montanhas E mesma coisa lá O faraó Juntou todo o exército Vamos atrás deles E foram Quando eles começaram A chegar Sempre tinha pessoas Vigias Que correram Dar a notícia E falaram para Moisés Deus simplesmente Estava na frente Iluminando Aí Deus Daqui a pouquinho Passa para trás O Moisés Estava ali Esperar Deus Moisés Diga ao povo Que marche Ele então Começou a orar Deus Isso é coisa séria Aí Deus Bradou lá do céu Moisés Diga ao povo Que marche E ele então Tocou com a vara Que Deus disse O mar se abriu E passaram a seco Essa avenida É o mar vermelho Mar vermelho Daqui e daqui Estão passando a seco Deus na criação Criou Uma ponte Submersa De um lado Tem seiscentos e poucos Metros de profundidade Do outro Tem mil e seiscentos Aquela ponte Não Ela vai De vinte metros Até oitenta Então foi ali Que abriu Mas vinte metros É um edifício De quase sete andares Olha como é que era aqui Passar com aquela Parede de água Tremenda E o que que fez? Deus congelou Aquela água Ela ficou como Um leite Quando É um leite Quando você põe Vinagre nele E fica talhado E devia fazer Até assim E eles foram passando Foram passando Aí o faraó Vamos entrar E vão matar Todo mundo Não morreu um Deus pulou Para trás E Deus era Trevas Para o faraó E trevas pesadas Não conseguia ver nada ali E Deus era Luz para Israel E foram E além disso E milagrosamente Os pinos das carroças Soltavam O pediota Põe isso aqui E o filoco Vão, vão, vão E não conseguia chegar Quando passou O último Deus disse Toca na água Moisés Tocou e matou Todos eles Acabou aquela farra Do Egito Irmãos Isso é estar falando Que os demônios Estão fazendo Nas famílias Que vão ter que parar Porque Deus quer proteger você A tua casa Você tem que ver essa coisa E se consagrar a Deus A vida é séria Nós temos o pastor Bruno aqui Que é um homem Que Deus mandou para aqui Com a esposa dele E as duas filhas É um casal maravilhoso Uma família abençoada Que quer preparar você Para esse grande dia Como eu vou lhe preparar hoje Para a vitória com Cristo Amém? Aí eu vou dar uma paradinha aqui Porque eu quero Chamar aqui a Kelly Benica Cadê a dona Madalena? Vem cá dona Magalena Vem cá Kelly Vem com ela aqui O marido da Kelly Não sei se você conhece Essa moça aqui Põe para lá por favor Vem cá dona Madalena Vem cá Vem cá Vem cá A senhora está com saudade Do missionário Que negócio é Essa é a minha bonequinha Fica longe Fica assim Toda melosa Então tudo bem E a Kelly Quem conhece a Kelly aqui pessoal? Levanta a mão Só Conhece É a Kelly Benigno É a cantora Faroeste Daquele Abraça-me Jesus Daqui a pouquinho Vai cantar Faroeste Eu estava esperando aqui Vem cá Fica comigo aqui Estou com saudade Fica longe do missionário Deixa eu falar com você A Kelly Ela canta uma música Muito bonita Cadê a Ellie aqui? Vem cá Ellie Cadê você? A Ellie é uma amiga nossa Que é daqui Filha de um pastor E daqui a um dia Você vai ouvir falar muito Da Ellie Eu quero que vocês então Depois conversem muito com ela Ela trabalha na prefeitura Mas a gente fina de todo o coração Aqui está ela E sua esposa Vem aqui hoje? Eu não conheço Vem cá esse homem aqui Vem cá amigo Vem do lado dela Chegou agora Essa família É uma família amiga Como é que é o seu nome? Vinícius Vinícius Deus abençoe Amém Você soube procurar Hein Kelly Oi? Orei direitinho Não é missionário? Orei Soube procurar Esperei muito Mas Deus honrou Glória a Deus Que Deus abençoe vocês Amém? E muito em nome de Jesus Mas fica a apresentação dela aqui E dona Madalena Vem cá que eu vou te Colocar no lugar ali Você está Você está no reservado ali Em nome de Jesus Isso Vai com a minha boneca aqui Isso Isso Para a glória de Deus Agora Kelly Ela canta uma canção Que você vai Mas você vai explodir agora A canção Cadê? Está com a letra aí? Está com a ginomota aí? Não importa O que terei De passar Não importa Que você passar Deus está lhe ensinando Toda aprovação Que você passar É um ensinamento Não importa Não caia na tentação E não desista Na aprovação Fica firme Não importa O que terei De passar O meu Deus É forte Irá me ajudar Essa canção é bonita Ela é um faroeste Aquela Tipo faroeste americano Que não quer parar mais Quando tem Ah, devia ter continuado aqui Vou ficar de pé Porque eu quero Todo mundo Louvando a Deus Daqui a pouco Eu prego a mensagem Já dei uma introdução Para você Aí vem o outro gostinho Daqui a pouco aqui Em nome de Jesus E o marido da Kelly É o Felipe Mas não está aqui Ele é o caçula Lá de casa Eles foram a uma reunião Que ele é o deputado Estadual nosso Da igreja Uma reunião lá No governo E o Marcos Que é o federal Também foram Mas estão a caminho Mas ainda não chegaram E reunião de político Demora muito E ora por eles Pessoal Porque eles entraram Com a mão limpa E quando saíram Vão sair com a mão limpa O Felipe está no segundo Mandato estadual E o Marcos Está no terceiro federal Já foi duas vezes estadual E até hoje Não teve coisa errada E não vai ter Em nome de Jesus Nós somos de Deus Amém Então nós vamos cantar agora Eu quero ver Se aqui é alegre mesmo Ou não Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Não importa o que terei que passar Não importa o que terei de passar O meu Deus é forte e irá me ajudar Coisa linda Ou ele sou mais eu E é Deus Eu sou de Deus Acabou O que o homem pode me fazer O inimigo não vou temer Ao lado do meu Senhor Não sinto mais solidão Acabou a solidão Eu me lanço nos braços eternos Aos cuidados de um pai de amor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Tu és meu verdadeiro amor Quero sentir Teu tocar Vem me abraçar Abraça-me, Senhor Conforto e abrigo encontrei Seguro estou em Tuas mãos Abraça-me, Senhor Declare com fé no Seu coração Se eu passar pelas águas Elas não me subvertirão Você não vai dar o praga, não E se eu passar pelo deserto ali Eu não morrerei Com Deus ao meu lado Com Deus ao meu lado Rios e mares Atravessarei No poder de Deus Com Ele sou mais eu Abraça-me, Senhor Tu és meu verdadeiro amor Quero sentir Teu tocar Vem me abraçar Abraça-me, Senhor Conforto e abrigo encontrei Seguro estou em Tuas mãos Abraça-me, Senhor Se eu passar pelas águas Elas não me subvertirão E se eu passar pelo deserto ali Eu não morrerei Com Deus ao meu lado Rios e mares Agora atravessarei Atravessarei No poder de Deus Com Ele sou mais eu Com Ele sou mais eu Com Ele sou mais eu Onde está o morte e a Tua vitória 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 Eu sou de Deus Nós somos de Deus Tua vitória Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Obrigado Sente Sentem por favor Você é um homem de Deus Você é uma senhora de Deus Para de confessar coisa negativa Acabou esse poder maligno Agora nós vamos para Atos 27 Nós estamos Vendo aqui o apóstolo Paulo Ele estava sendo Levado preso para Roma Não porque tivesse feito coisa errada Mas porque pregou o evangelho Os judeus acusaram E Deus soube colocar o homem lá em Roma Diante do César Onde deu testemunho da verdade O imperador E esse homem podia Fazer muitas coisas Como ele fez Principalmente na viagem Deus mandou uma tempestade No mar Mediterrâneo Que durou Pelo menos 14 dias Não via um sol De jeito Só chuva Trovões Coisa brava E o navio encalhou Tudo isso E o capitão do navio O capitão dos soldados Queriam matar todos os presos Inclusive a Paulo E o capitão Querendo poupar Paulo não deixou E o Paulo então Quando ele estava 14 dias sem comer Está no versículo 22 Atos 27 Versículo 22 Mas agora Vou ler o 21 Havendo já muito Que se não comia Então Paulo Ponto-se em pé No meio deles Disse Fora na verdade Azoável varões Ter-me ouvido A mim E não partir De creta E assim Evitaria Esse incômodo E essa perdição Mas agora Eu vos amoesto Que aqui tenhais Bom ânimo Porque não se perderá A vida de nenhum de vós Somente o navio Eram 275 almas lá E por que que ele falou isso? Ele explica Que naquela noite Um anjo de Deus Veio e falou com ele Paulo não temas Importa que você chegue Até Roma Para poder falar Versículo 23 Porque nessa mesma noite O anjo de Deus De quem eu sirvo De quem eu sou E a quem sirvo Esteve comigo Dizendo Paulo Não temas Importa-se que seja Apresentada a César E eis que Deus te deu Todos quantos Na vé contigo Aí Paulo diz Portanto Ó varões Têm de bom ânimo Porque creio em Deus Que há de acontecer Assim como a mim Me foi dito Assim será com você Por que que Deus Estava tendo Esse carinho com o Paulo? Porque ele era um enviado Irmão Você tem que aprender A andar com Deus E Deus vai lhe enviar Vamos supor Que você não queira Nada com Deus E consiga trabalhar E ficar podre de rico Você é mais pobre Do que o crente Menor Que vai para o céu Que ganhou uma alma Só para Jesus Por que? Porque o resgate De uma alma Vale mais do que o ouro Do mundo todo Esse vai por toda A eternidade Desfrutar De uma prosperidade Tremenda Você imagina Se uma pessoa Tivesse todo o ouro Do mundo É impossível Mas uma alma Salva Vai dar mais riqueza Para ele Na eternidade E nós temos Que aprender Que a vez A senhora Que o seu marido Ainda não entendeu O evangelho Não adianta brigar Com ele É o senhor Que a sua mulher Não entendeu Não adianta brigar Com ela Nem com o filho Nem com a filha Mas filho Você está no caminho Errado Mas pai Todo mundo faz Quando ele Entende Deus Ele vai dizer Eu nunca mais Vou trilhar esse caminho Não quero E vem Não Não aceito Eu sou de Deus Porque essa pessoa É uma enviada No versículo Aqui de número 34 Paulo diz assim Portanto exórter-vos Aqui com mais Alguma coisa Pois é para Vossa saúde Porque nenhum Cabelo Cairá Da cabeça De qualquer De vós E Havendo dito Isto Tomando o pão Deu graças A Deus Na presença De todos E partindo Começou a comer E tendo já Todos bom ânimo Puseram-se Também a comer Aí todo mundo Foi comer 14 dias Sem comer E eu morri De fome ali E o Paulo Deu exemplo Irmão Não sei Na sua casa Quantos dias Ou quantos meses Ou quantos anos A sua metade Não tem comida A palavra de Deus Porque a tempestade Do mundo Não deixa ela acreditar Não deixa a pessoa Chegar para Deus Mas venha Porque ele está Chamando você E essa época É a melhor época Da sua vida E quando você Vem a Deus Você vai ser uma pessoa Muito bem sucedida Em todos os sentidos E Deus E Deus vai lhe abençoar Completamente Eu agora Vou parar Que eu quero Fazer uma oração Uma oração Muito útil Para você Vamos supor Que Jesus Viesse agora Nesse momento Muitos aqui Que são da igreja Inclusive Iriam ficar Porque não estão Bem com Deus Quando a pessoa Não está bem com Deus Ela não tem sucesso Na oração Porque ela sabe Que não vai acontecer A consciência Acusa dia e noite Eu vou acabar Com esse negócio Eu vou pedir a Deus Para perdoar você Se você quiser Desde o dia Que você nasceu Até agora Não vai ter mais pecado Na sua vida Se não tem pecado Não tem condenação Se não há condenação Você aceita Na presença de Deus E aí nós vamos ensinar você E o pastor Bruno Vai ser esse Esse agente de Deus Aqui para vocês Esse homem Tem uma unção Tremenda Para fazer isso Eu pergunto a você Você gostaria Que orasse Para Deus Perdoar você Missionário Eu quero Eu preciso Eu não consigo Me firmar em Deus Vem aquelas lembranças E aquilo me mata Então Deus vai perdoar Vai lavar você No sangue de Jesus Vai santificar você Na palavra dele Pelo Espírito Santo E vai inocentá-lo Da culpa Da culpa do seu erro Pelo Espírito dele Pelo nome Do Senhor Jesus Você gostaria Que eu pedisse Para Deus Perdoar você Quem gostaria Levanta a mão Assim para o céu Olha para cima Que coisa linda Diga assim Jesus Eu quero Fique de pé Que vai ser agora Todo mundo fica Não importa Você vai ter que fazer Um sacrifício Você não veio para ser curado Depois você vai voltar Para casa Libertado E salve tudo Eu vou agora Fazer oração Olha para mim aqui Curve a cabeça E feche os olhos Consenta sua fé E se você quer ser perdoado É agora Diga assim Senhor Deus Eu venho a ti Em nome de Jesus Para receber A minha salvação Eu aceito Jesus Como meu Senhor E eu confesso Que eu tenho pecado Desde que nasci Por pensamentos Palavras E por atos De modo consciente Ou inconsciente E eu peço ao Senhor Perdoa-me Lava-me No sangue de Jesus Santifica-me Pelo teu Espírito Santo Na tua palavra Inocenta-me De toda a culpa Dos erros Que eu pratiquei Pelo teu Espírito E pelo nome de Jesus Muito obrigado Calma Não, não, não Calma Eu vou orar ainda Você está no meio da oração Consenta sua fé Pai Como ministro Da tua palavra Eu venho a ti Veja o teu silêncio Mas de um modo Tão total E completo E perfeito Que nós não vamos ouvir Um barulhinho aqui Nenhuma boca dizendo Glória a Deus Ninguém dizendo O nome de Jesus Eu quero silêncio Eu quero silêncio completo Nenhuma criança vai chorar Mais forte Jesus Mais completo Mais absoluto Está quase Amém Aconteceu Pai eu declaro Que a partir de hoje Essa pessoa não vai mais Ouvir a voz do diabo Chamando para pecar E a partir de hoje Quando ela ler a Bíblia Ouvir a pregação Ela vai ouvir a voz Do bom pastor Em nome de Jesus Muito obrigado E você diz amém Glória a Deus por isso Deixa eu agora Falar uma coisa bonita Para você Eu vou fazer uma oração Para Deus operar Vocês que tem problema Na coluna E creem que Deus Pode curá-los Vem aqui a frente Que eu vou orar Por você agora Tem pessoa Que o problema da coluna Subiu para os braços Já não levanta mais o braço Tem artrite Tem tendinite Tem bursite Vem para cá Você que tem Outros Desceu para a perna Aí desceu no quadril Tem atrose Nas pernas Na coxa No joelho Na panturrilha Na canela No tornozelo Isso aqui é coisa séria Pessoal Tem gente que o doutor Disse o seu problema É cifose Lordose Escoliose Você vai ficar Todo torto Vai ficar curvado Não acredita Jesus vai tirar Todo o mal De você agora Então vem aqui Os outros Sentem que eu faço Oração com você Daqui a pouquinho Podem sentar Olha para mim Olha para mim aqui Não fica de olho Fechado não Olha para mim Agora não é hora De você orar É hora de eu orar Para você Eu vou ministrar A bênção Você vai receber É diferente o evangelho Pessoal E eu vou pedir a Deus Para tocar em você Agora Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Fala assim Senhor Deus Eu estou aqui Para receber A libertação Do meu problema O meu problema É este Não passa mais ninguém Não justo Deixa agora no meio Aí senão vai me atrapalhar Aqui Que a pessoa está orando E o outro está chegando O meu problema É este Baixinho Fala para Deus Qual é o seu problema Agora Ninguém precisa ouvir Nem eu Agora eu vou abençoar você Ó Senhor Deus Criador dos céus E da terra Deus grande Deus poderoso Agora eu vou abençoar Todas essas pessoas Que estão aqui Diante do Senhor Como ministro do evangelho Eu paraliso Toda a ação do diabo Em todo esse povo Que está desde o alto Da coluna até embaixo E que subiu Para os braços Antebraço Para o cotovelo Para o punho Para a mão Para o dedo Mão que não fecha Deu de que é torto E está nas pernas Também Desceu para o quadril Na coxa No joelho Atrás do joelho Na panturrilha Na canela No tornozelo No pé Ô mal Você está amarrado Eu não permito Que você continue Como ministro Do evangelho Eu te expulso agora E eu ordeno Crê comigo agora Chega comigo Em nome de Jesus Sai desta pessoa E você diz Graças a Deus Eu creio Olha para mim agora Em nome do Senhor Jesus Você que não podia Levantar os braços E você que podia Mas não se dobrava Você vai levantar Os dois braços agora É daqui para cima Depois eu vou falar da perna Eu não podia Você vai levantar Quando eu falar Vai ser uma obra Que grande Você vai até ficar maravilhado Eu até que podia missionar Mas eu não me dobrava Então chegou a sua hora agora Você que está Nesses dois condições Abaixa o braço Fala Jesus Fala Jesus Eu posso No teu nome Em nome de Jesus Eu faço isso Faz agora Levanta bem alto Sei que não podia Levanta os dois Agora sei que não podia Se dobrar Dobra até o chão Agora em nome de Jesus Quatro vezes Vai lá Vai com fé Vai com fé Que você vai conseguir Quatro vezes Até mais O que você tinha aí Nessa coluna Esse meu estado contou Esse meu estado contou aqui Com esse problema aí Isso é hérnia Pou mal pastor Pou mal missionário Pou mal O inimigo mesmo É mas agora Se abaixou Deus está curando Abaixa que eu quero ver Você não podia fazer isso Está estalando Está até estalando Estalando é a junta Que está dura Está igual o galo velho Até mais Agora Levanta os dois E joga no chão Dobra assim agora Não, não, não Fica em pé Você vai se dobrar Completo É assim Deus está aí Operando Está uma bola aqui Tremendo Mas vai sair em nome de Jesus Você creia Agora irmão Quem foi curado agora Dos braços que não levantava Levanta assim E faz assim Obrigado Jesus Obrigado Olha quanta gente Você que foi curado agora Que não se dobrava e dobrou Levanta a mão Para agradecer a Jesus Obrigado Muita gente O senhor não se dobrava antes? Dobro mas dói Dói E agora? Quase chegou lá embaixo Aí dá câmbra Mas aí vai melhorando É porque o senhor está muito tempo Sem fazer isso Quer dizer Isso não é brincadeira Amém Glória a Deus Agora irmão Vamos fazer o seguinte Você que tinha problema na perna Agora vai ser a cura da perna Missionário Eu não consigo andar Sem mancar Parece que eu tenho perna de elefante Tão pesada É verdade O meu joelho dói Então O meu tornozelo e tudo Eu vou te ensinar o exercício Olha para mim agora Que Deus está atuando Você vai fazer um pouquinho Vai subir uma energia Vai entrar na sua coluna E vai resolver o seu problema E vai soltar O que o senhor vai fazer? Olha como é que eu faço aqui Joelho direito para cá Esquerdo Vai fazendo assim Você tem que fazer Muito tempo você está parado Vai fazendo Vai fazendo Você que vai fazendo Faz Não é brincadeira Não estou fazendo Você vai ver agora Vai fazendo Levanta o calcanhar E vai fazendo Isso Vai fazendo o pé Vai fazendo Morena lá está Está forte Morena Estou gostando Está gostando Olha só Isso mesmo Vai levantando mais Vai levantando mais Não fica com vergonha Não pessoal Vai levantando Se fosse no hospital Se fosse no hospital Aí que saiu O médico Ia pedir todo mundo Eu ia mandar você fazer Vai fazendo agora Isso em nome de Jesus Vai fazendo Quem não Tem que fazer Irmão Tem que fazer Vai soltar a sua junta Rapidinho Se alguém está com muleta Aí depois é para andar Sem muleta Vai fazendo agora Assim Faz 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 Só está fazendo bem Está até rindo aqui De alegria Mas é isso mesmo Irmão Vai esquentar aí Eu sei que vai subindo Agora faz assim Cuidado para não bater na pessoa Vai dizer Está me dando com isso aqui Quer dizer Vai fazendo assim Vai fazendo Em nome de Jesus Isso Ô missionário Já soltou a minha perna Aqui agora Quem já sentiu Melhor agora Levanta a mão A senhora era o que? Eu Dei o hernia de disco Na minha coluna toda Eu estou fazendo Fisioterapia E agora O que aconteceu? Eu estou me sentindo bem agora Passou mal? Não estou com dor não Então pode fazer assim Pode fazer Vai fazendo É isso mesmo É isso mesmo Eu tenho sentido Tem que fazer isso Todo dia Todo dia Mais alguém? Essa morena aqui Quem foi morena? Conta para mim Eu estava sentindo Muita dor na coluna Que eu trabalho com doces E eu não estava conseguindo Nem levantar da cama Aí a minha irmã Me convidou Para me vir aqui Que o senhor Ia estar aqui hoje Aí vim E eu estou me sentindo Graças a Deus Bem Com o exercício Que o senhor fez aí Mas é isso mesmo Tem que fazer Irmão O problema Nós não fazíamos exercício Eu acordei Quatro e meia da manhã Para vir para Saracuruna E sabe o que eu fiz de manhã? Parece uma brincadeira Mas não é Eu cheguei assim Diante da parede Coloquei a mão E fiz aqui Dez vezes isso A panturrilha Como é que estica Todinha aqui Fiz Fiz Depois fiz isso aqui Fiz também o da mão Joga para cá Joga para cá Quer dizer Você vai pôr aqui na cabeça Vai jogando E depois Ainda tem um outro que eu faço Eu empurro essa mão Essa aqui empurra para cá Isso é muito bom Eu faço aqui também Dez vezes assim Daí um pouquinho Que eu não tenho mais nada Irmão Está faltando para você Se exercitar um pouco E Deus agora está abençoando Dando para você um recomeço Quem mais ficou bom aqui agora? Eu fiquei O que a senhora tinha, irmã? Passei uma semana Com dor de coluna Sem conseguir dormir E ontem eu não dormi Com dor de garganta E hoje agora? Estou melhor Está melhor? Então, graças a Deus Ali foi o que? Quem que foi lá? Conta, irmã Pode contar Posso? Pode Eu fui no médico Aí ele acusou artrose na coluna Isso, essa coisa é séria Muito sério Eu andava dentro de casa Toda segurando nas paredes Aí melhorou Aí depois passou Para o joelho Para o peito do pé Aí agora eu fazendo Esses exercícios Eu comecei a melhorar Graças a Deus Como é que você chegou Andando aqui hoje? Eu vim Assim, devagar Vem aqui no corredor Isso aqui é a Avenida dos Sarados Vem cá, por favor Eu não estou vendo aqui não, irmã Eu estou batendo Para poder ver Mas não estou vendo Ah, vamos Coloca na oração daqui a pouco Aqui em nome de Jesus Vamos fazer Mostra como é que você chegou Andando aqui, irmã Como é que você chegou Não, como é que você chegou hoje Assim? Agora Anda melhor agora Vai lá andando melhor Vai andando melhor Vai andando Vai para frente Agora volta para cá Andando mais rápido Tudo que a senhora abrir de passo Agora Deus vai dar para a senhora Volta mais rápido Mais rápido Olha só Olha só, pessoal Deixa eu falar com ela Conta Vai aqui, passou É o microfone Graças a Deus Muito obrigado Não, é Jesus Eu não Vai para lá Que ainda está na obra Vai andando agora Vai andando rápido Vai andando rápido Vai andando rápido Ela está toda feliz aqui agora Olha, irmã Chegou andando aqui Parecendo Olha só Olha só, irmã Agora volta para cá Volta correndo agora Correndo Aí, pessoal Mara noia Eu não estava correndo, não Não corria mais Não corria mais A irmã sabe Eu ficava andando dentro de casa segurando as paredes Agora acabou Acabou Parede não é para segurar Amor de Jesus que é para segurar E você Eu foi que eu caí um tombo do ônibus Eu fiquei internada Depois eu vim para casa Que Jesus não deixou eu ficar lá Que eles queriam me operar E agora eu estava prejudicando Muitas minhas pernas E agora? O que aconteceu? Agora, graças a Deus Como a senhora chegou andando aqui hoje? Cheguei, puxei O meu gel Me trouxe de ônibus De caminhão De caminhão Mas como é que a senhora chegou andando? Porque eu estava Estava mancando Vai aqui no corredor Vamos ver outra aqui que foi abençoada Irmãos Teve gente que sentou na hora O que eu posso fazer? Eu estou ajudando você Mostra como é que a senhora chegou aqui Mancando direitinho Aí Agora eu vou andando normal Ó, ó, ó Vai andando Vai que Deus está libertando a senhora Amém Vai, vai, vai Agora meia volta Graças a Deus Volta para cá A outra está dando o positivo para ela lá Volta para cá Anda rápido agora Anda rápido, irmão Anda rápido, irmão Rápido Estava impedindo Até eu vim para a minha igreja Estava impedindo? Estava Mas agora não impede mais Não Glória a Deus por isso Amém, Jesus O amigo aqui O que que foi? Ô, meu senhor Dário Eu sinto muito a dor realmente Da planta dos pés Na planta dos pés A alta da minha cabeça A planta dos pés Eu sinto muitas dores Muitas dores Mas agora depois da oração Graças a Deus melhorei Melhorou Melhorei 100% 100% Só isso que eu quero saber Irmãos Quem ficou bom Só levantar a mão Para agradecer a Deus Fala Jesus Muito obrigado Volta que eu vou fazer A grande oração agora Com todo mundo Volta por favor Volta Põe no ombro E vai andando Põe ela no ombro E vai andando Glória a Deus Põe ela no ombro E vai andando Pode andar Pode andar Deus abençoa a senhora Em nome de Jesus Sarei obreiro de Jesus 42 anos Que ela é obreira Da casa de Deus Irmãos Hoje você está com quantos anos? Eu estou com 90 anos 90 anos Quanto tempo você está com essa begala? Quanto tempo você está com essa begala? Estou 3 Uns 4 anos Então põe ela no ombro E vai para o seu lugar Põe ela no ombro No ombro Acabou o caminho Acabou o trabalho Põe ela no ombro Põe ela no ombro É assim Como é o nome da senhora? Maria Azevedo Maria Maria Azevedo de Barro Então vai Maria Azevedo Vai, vai Sem medo Maria Azevedo anda sem medo Vai Vai, vai Não tenha medo Não tenha medo da Maria Vai Maria Vai Maria Jesus está operando em você agora Vai obreira de Jesus Vai Onde é o lugar dela? Onde é o lugar dela? Essa cadeira? Então senta aqui Maria Senta na sua cadeira aqui Depois você não usa ela não Vai com fé Que a senhora é mulher de fé Irmãos Agora eu vou fazer oração Para todos vocês Aí eu não vou enganar vocês Eu vou lá para outra reunião E vai ser a sétima Mas vai ser completa Mas o pastor Wilson Esse jovem aqui Vem cá pastor Wilson Ele está comigo aqui hoje Ele vai orar comigo E vai orar comigo também O pastor Bruno Cadê o Bruno? Vem cá os dois Deus vai fazer coisa grande Agora Agora é qualquer doença Você está com problema no ouvido Você está com problema na vista Você está com a mente perturbada Você está esquecendo as coisas Fica todo mundo em pé agora Em nome de Jesus Chegou a hora agora Eu vou passar no meio do povo orando Mas não vou falar com ninguém Tá pessoal? Olhou na sua mão assim? Olha só Diga assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu te peço Coloca Na minha mão O teu poder De curar Libertar Operar maravilhas De recriar E de desfazer Toda E qualquer obra Do diabo Põe no seu coração Deixa eu só falar uma coisa Para você aqui Cadê o livro que estava aqui? Sumiu? Não, essa é a minha bíblia Oh caramba Encontramos aqui um tesouro Esse livro eu escrevi em 1985 Tem nove milhões circulando no mundo É um livro para quem quer ser vencedor Como tomar posse da bênção É o resumo que eu fiz De toda essa doutrina Quem aqui Já leu esse livro aqui? Muitas pessoas E o que vocês dizem dele? Irmão, depois se você puder Você conversa com o pastor Bruno aqui Em nome de Jesus Agora põe a mão no coração E diga assim Senhor Deus Consenta a sua fé Agora é sério Não abre o coração para nada Olhe para nada Senhor Deus Eu não aceito Este mal Que está na minha vida Agora baixinho Você fala o nome do mal E manda sair Não importa o que for Pode ser o câncer Pode ser o que for agora Meu irmão Deus é poderoso Para tirar esse caroço Esse tumor Tirar essa loucura Que entrou no seu coração Esse desejo de se matar Agora de prostituir De fazer coisa errada Fala que Deus vai tirar agora Eu já começo orando agora Ó Senhor Deus Eu vou passar no meio do povo Para mandar todo o mal embora Em nome do Senhor Jesus E eu amarro toda a força maligna agora Todo o espírito de doença De enfermidade Você vai sair dessa pessoa Você vai bater em retirada Eu agora Em nome de Jesus Eu em nome de Jesus Eu estou mandando aqui agora Vai soltar essa pessoa Agora Vai mandando Vai mandando Ela está dizendo Você vai ter que sair agora De onde? Você está no olho? Vai saindo Está no ouvido? Vai saindo Está no útero das manos Nas tropas Vai saindo agora Está nos homens Na próstata Vai saindo agora Nós não estamos pedindo Em nome de Jesus Agora Em nome de Cristo Acredite Deus está com você Deus está operando Agora Meu Deus Em nome de Jesus Eu estou abençoando Todo esse povo Eu estou ordenando Que esse mal saia Que esse mal desapareça Que vai embora Não pode ficar mais Isso é uma ordem Jesus A minha fé Está com a fé De todo mundo Escuta a oração Dos pastores agora Poder de Deus Comece E vai destruindo Esta obra Que fé É de glória Em glória Tome posse Da vitória Pela graça Do Senhor E misericórdia Tome E misericórdia Tome Tome Tchau.